Foi no meio de semana que a mina me ligou Dizendo para mim que queria fazer amor Mas o jeito que ela disse foi bem mais engraçado Ela disse assim, Nandinho, me leva lá pro gato Então eu disse a ela que essa noite ela ia ver Ligar as amiguinhas, vai ter festa dos prazer Já bati no boy do charme Nem preciso te dizer que o Dom tá envolvido Porque pra ela não importa se é boy ou se é favela Eu tenho o que precisa, eu sei o que excita ela Esse tá ela, o C3, esse tá ela, o Megane Esse tá ela, então joga na cara dela Minha XT, esse tá ela, minha Lander, esse tá ela É mil e cem, hein? Esse tá ela, então joga na cara dela Então joga, então joga, então joga na cara dela Então joga, então joga, então joga na cara dela Joga, 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 é só na cara Aponta o dedinho Imagina eu de Megane Olha quem tá passando Hoje morre de mil e cem Hoje morre de mil e cem Ninguém quis ter o cordão de ouro Não vai ter pra ninguém Nosso bonde assim que vai É os bagaça, é os bagaça É euro, dólar e nota de cem Nota de cem, nota de cem É o bagaça Foi no meio de semana que a mina me ligou Dizendo para mim que queria fazer amor Mas o jeito que ela disse Foi bem mais engraçado Ela disse assim, Nandinho Me leva lá pro gato Então eu disse a ela que essa noite ela ia ver Ligar as amiguinhas, vai ter festa do prazer Já bati no boy do charme E aí boy, dá um salve no pepito Nem preciso te dizer Que o dom tá envolvido Porque pra ela não importa Se é boi ou se é pavela Eu tenho o que precisa Eu sei o que excita ela Rai Lux Excita ela o C3 Excita ela o Medo Excita ela, então joga na cara dela Minha XT Excita ela Minha Lander Excita ela Leve os cem, hein Excita ela, então joga na cara dela Então joga, então joga Então joga na cara dela Então joga